E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe. Oi, eu sou o Zucca, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com a tia, com a titia e até com o seu cachorro. Ô louco, Zucca, por que com o cachorro? Porque vai que o seu cachorro é daquele que tem Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas, aproveita e inscreve ele embaixo também e ainda usa o perfil dele pra fazer propaganda pra nós e usa o seu também porque você é uma pessoa muito legal e eu te amo. Já que você tá indo embaixo, deixar um joinha pra nós, se inscrever no canal, dar uma olhadinha no nosso padrinho, porque olha só, parã! Clubinho de desconto do Zucca, meu filho, clubinho de desconto que você ajuda o canal com o valor pitititinho e no seu bolsinho sobra lá dinheirinhos pra você comer uma coxinha e uma coca e ainda guardar lá nos seus fundos de investimento pra quando você for idoso, você vai lembrar, puxa vida, esse dinheiro aqui veio lá do padrinho do Zucca, que eu ganhei muito desconto. Dá uma olhadinha também na zuccaversus.com.br, que é a loja aqui do canal, que tem camisa, boneca, caneca, várias coisas com temática de RPG lá e você vai ficar bonito, estiloso na rua, todo mundo vai te amar, beleza? Hoje é uma coisa que eu vou tentar, não vou prometer, mas eu vou tentar postar vídeo quase todo dia da semana, de segunda a sexta, vocês vão gostar? Não sei, se você vai gostar, acha legal, deixa no comentário aí embaixo, ninguém comenta os vídeos, vocês têm que comentar, o YouTube tem que saber que vocês gostam de mim, não só eu gostar de vocês. Tem que deixar joinha, comentário, e meio que você fala, seu azul, com seu pau no cu, pode comentar também, só que eu vou xingar de volta, hein? Você tem que aguentar, desceu no play, aguenta, meu filho. Fala descer no play, aguenta? O vídeo de hoje é sobre a sinergia entre as criaturas. O que é isso de sinergia entre as criaturas? É tipo o Goku lá assim, ó. Me dá seu poder, eu preciso de inkidama. Não, não é isso. A sinergia entre as criaturas são criaturas que você pode usar pra batalharem juntos, são criaturas que geralmente vivem ali em biomas, em locais próximos, e você pode usar elas de maneira, é, de juntinhas, né? Por exemplo, goblins, eu gosto muito de juntar aos goblins lobos. Ai, Juca, mas todo mundo já tem, né? Todo mundo sabe lá que os goblins e os orcs têm os orcs. Sim, eles têm os orcs, por isso que eu estou falando lobos, né? Aí dá pra colocar lá lobo, hienas, besouro de fogo, cara, dá pra pegar uma infinidade dessas criaturas, filhote de urso, urso jovem, dá pra pegar uma infinidade dessas criaturas e usar como montaria pra eles. Teve uma aventura que eu mestrei que tinha um orc líder que ele ficava montado na porra de um rinoceronte, entendeu? Fazer, e como eles são orcs principalmente, goblins, os bugbears, como são criaturas já que eles tendem a escravizar outras criaturas, pegar animais selvagens e fazer eles serem montarias, serem companheiros e etc. Eu lembro de um... não era um troll, cara, era um ogro. Nossa senhora, confundir troll com ogro é foda, né? É... que era um ogro. E esse ogro, ele tinha... ele, na real, ele tinha salvado lá, ele tinha cuidado de um filhote de urso-coruja. E aí era um urso-coruja jovem e a mãe dele, que estavam junto com o ogro. Então você sobe drasticamente o nível de dificuldade. Como que você vai dosar isso? Cara, aí é problema seu e do teu grupo, que tem que ver como que cada um tá no nível das coisas aí, tá? Mas, cara, dá pra juntar e fazer muita coisa legal. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui um negócio pra mostrar pra vocês. Eu tentei achar o PDF, mas eu não tenho. É no meu celular e eu não consegui jogar a tela pra cá. Mas vamos lá, eu vou dar um jeito aqui. Por exemplo, no bestiário de Old Dragon, se a gente pegar aqui, por exemplo, Cavaleiro Negro, a sinergia dele é a aparição, Banshee, Bodak, Devorador, Espectro, Esqueleto, Guerreiro, Montaria Infernal. Então todas as criaturas, eu não sei se vai pegar aí, vamos ver se ela vai dar um foco aqui. Ai, minha filha. Ó, todas as criaturas, elas vêm com a sinergia aqui. Se eu pegar aqui, ó, outro bicho... Cadê outro bicho? Vamos pegar porque caiu bem no dragão. Ó, vamos pegar aqui, ó, o Etin. Do Etin, olha ali, ó, Ciclope, Cubo, Gelatinoso, Swift, Gênio, Gigante, Golem, Onimagro, Troglodita, Troll, Kurul, né, né, né. Então ele dá uma ideia de criar, ele traz aqui pro mestre já o bestiário do Old Dragon, criaturas que ele pode usar. No livro do D&D, tá, se eu não me engano, ele não tem muito essas informações. No Goblin lá, ele tem, né, Cavaleiro de Lobo, Cavaleiro de Rato e etc. Mas às vezes se o mestre quer ter uma variação nos encontros e nas coisas que vão ocorrer, é legal você bolar essas sinergias. Com o Goblin lá, você pode pegar Rato, Lobo, Besor de Fogo, Warg, Urso e etc. O Orc é a mesma coisa. O Etin você pode juntar com Ogro, com Troll, com criaturas que seriam ali mais ou menos parceiras ou ter algum tipo de interação. O Cavaleiro Negro, por exemplo, você trazer lá uma horda de zumbis, de esqueletos guerreiros, criaturas que ele mesmo conjurou ou que acabaram seguindo o poder maléfico dele. Dragões, vocês podem adicionar aí, Goblins e outras criaturas que vão estar defendendo ali a criatura deles ou colocar lá os Dracodes junto com os dragões e assim por diante. A sinergia é algo muito legal de ser usado pra gente ter variação nos nossos combates, pra gente ter ali coisas mais interessantes, vamos dizer assim, pra gente manter o nível de dificuldade pros nossos jogadores. Então fica a dica aí pros mestres, usem a sinergia, busquem montar essas sinergias de forma bem variada, assim. Tentar sair um pouco do esperado pelos jogadores, porque vocês já imaginaram que puta massa a gente tá acostumadaço, sei lá, aos Goblins virem montados em ratos gigantes ou orgs e de repente o cara vem com um puta de um javali gigante. Ou dois, três Goblins lá que tão disputando a liderança, agem juntos e domaram, tinham domado um Rinoceronte, aí o Rinoceronte tá meio putaço, assim, meio louco. E aí dá pra fazer umas reviravoltas, umas coisas bem, bem legais na questão de sinergia, tá? Então valeu galera, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar manter aí esses vídeos com mais frequência, tá? Vamos tentar, vamos ver até onde que eu consigo arrumar tempo pra fazer isso. Então valeu galera, muito obrigado filhotos de uma Goblin gorda, bons jogos, boa semana pra vocês e até mais!